Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Mãe Festeira Assim. Hoje nós vamos para mais um vídeo, eu acredito que o vídeo mais esperado aqui do canal, que muita gente tem me pedido para fazer, é o topo de bolo feito no Photoscape, certo? Antes de tudo, se você não tiver o Photoscape, clica no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, clica, faz o download, que é totalmente gratuito, é super fácil de instalar no seu computador, certo? Faz o download, deixa o vídeo em pausa e depois volta aqui para acompanhar o vídeo e ir fazendo, certo? Bom, quem já tiver o programa do Photoscape, peço que abra um programa, certo? E clique aqui nessa opção página, ok? Que nessa opção página, nós vamos abrir uma página em branco, no tamanho que eu vou informar para vocês, certo? Para darmos início à produção do topo de bolo, ok? Aqui ao lado, nós vamos ter a numeração 404 por 404. Aqui nesse primeiro, nós vamos colocar 700, certo? E aqui ao lado, nós vamos colocar 1.000, ok? Feito isso, clica em editar. E aí, ele vai abrir essa página aqui em branco, que é onde nós vamos começar a fazer o nosso trabalho do topo de bolo. Hoje, eu vou estar fazendo o topo de bolo do tema da LOL, certo? Que é um tema aí que é muito usado nas festas no Brasil inteiro, ok? Lembrando que essa página que eu pedi para vocês abrirem, eu sempre faço meus trabalhos nesse tamanho. Primeiro, porque ele é grande, né? Fica uma área de trabalho grande. Segundo, que a qualidade fica perfeita, certo? Na hora de fazer a impressão, não fica com a qualidade baixa, ok? E terceiro, que dá para fazer bastante coisa, é incluir bastante coisa. Dá para fazer arte de tudo quanto a tipo, tá? Seja de caixa, seja de topo, de topa para doce, arte também para panfleto, enfim. Dá para fazer várias coisas nessa medida, ok? Você pode fazê-la na vertical ou na horizontal. Na horizontal, é só você inverter. Em vez de ser 700 por 1.000, é 1.700, ok? Bom, eu abri outra página aqui, certo? E fiz essa pequena numeração aqui. Aqui em cima de 1 a 20, certo? E aqui, descendo de 1 a 30. Que equivale mais ou menos o tamanho da folha de A4. A folha de A4, ela tem 20 centímetros de largura e 30 centímetros de altura, certo? No meu caso, eu já faço no olho, já faço as medidas de tudo no olho assim, porque eu já conheço a folha. Mas, para quem não conhece, quem ainda tem dificuldade, eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Se você já tem mais ou menos uma base e já conhece o tamanho da folha A4, você não precisa fazer essa opção daqui, tá bom? Você deixa só assim mesmo a página em branco. Então, eu vou fazer nessa outra página aqui, onde eu já coloquei essa numeração, tá? Primeiro de tudo, né? Nós vamos clicar aqui em objeto, certo? Vamos selecionar a imagem e vamos buscar todos os elementos que vai compor esse topo de bolo. Lembrando que, como eu sempre falo em todos os vídeos, separem o trabalho de vocês por pasta, para que vocês não percam tempo, ok? No meu caso, está aqui, ó. Tudo em topo de bolo, certo? E tudo que eu preciso para topo de bolo. Tem todo tipo de imagem aqui que vocês imaginam que eu já fiz de topo de bolo. Então, primeiro eu vou começar com o banner, certo? Que é onde eu vou colocar o nome da criança. É chamado também de faixa, né? Vamos lá. Vou ver aqui onde está. Eu só não lembro o nome que eu coloquei, mas eu sei que ele está por aqui. Não tem dificuldade nenhuma, tá bom? E eu vou mostrar a vocês também como salvar, certo? E como fazer a impressão também, tá bom? Ajeitar a configuração para fazer a impressão, tá bom? Ó, eu tenho essa logo aqui da LOL, que é bastante usado também. E tenho essa outra daqui. Eu vou usar essa outra aqui que eu acho mais linda, certo? Vou clicar em OK. Sempre que quando aparecer essa caixa de diálogo, você clica em OK, certo? Ó, ele abriu aqui. Percebe que ele abriu num tamanho de 20 cm de largura. Mas, no caso, essa faixa, ela tem que ter, em média, 15 cm, tá? De 12 a 15 cm. Eu acredito que não possa passar disso. Eu também não gosto de passar disso. Porque o bolo, geralmente, ele tem 20 cm de diâmetro. Então, para não ficar passando do bolo. Então, como é que a gente faz agora? A gente vai vir aqui na lateral, sempre pela lateral da imagem. E nós vamos redimensionar aqui, ó, até basicamente o número 15, certo? Que é como se fosse um terço da folha aí, mais ou menos, tá bom? Pronto. Colocamos aqui, certo? Posicionamos. Eu vou colocar aqui no centro, ok? A nossa faixa, ou banner. Não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês. E agora nós vamos colocar os elementos, né? No caso, as bonequinhas, certo? Vou pesquisar aqui. Acho que tá tudo com o nome LOL. Pronto. Ó, já tem um aqui. Eu vou clicar duas vezes. Ela vai abrir aqui. Eu sempre vou clicar em OK. Deixa eu colocá-la aqui fora. E vou colocar as demais. E depois eu redimensiono tudo de uma vez só, tá bom? Seleciona tudo. E depois vocês vai e redimensiona, certo? Deixa eu sair aqui, que eu apertei errado. Não tem mistério pra fazer topo de bolo aqui no Photoscape, tá bom, gente? E vocês, com o tempo, vocês pegam o jeito e vão conseguir desenvolver vários topos lindos, tá bom? Deixa eu colocar mais algumas aqui. Pronto. Lembrando que essa imagem aqui, dessa última bonequinha, eu peguei na internet. Então, ela já veio com contorno de corte, tá bom? Pra você se basear onde você tem que cortar. As outras não vai ter. Então, quando você for fazer o corte, você corta justamente ao redor, dando mais ou menos esse espaço que tem nessa bonequinha aqui, ok? Pronto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos redimensionar, certo? Vou colocar mais aqui na altura do que tá o 10, né? Pra eu poder mais ou menos saber quanto eu vou ter que redimensionar. Eu coloco em média 10 centímetros a altura de um boneco desse, tá bom? De um elemento desse pra topo de bolo. Eu não coloco mais porque fica feio, fica desproporcional, certo? Então, eu vou redimensionar aqui. Ó, 10 centímetros, ok? Ó, 10 centímetros é o tamanho ideal. Esse outro aqui, eu não vou nem precisar medir aqui ao lado. Nesse primeiro que eu já medi, eu já vou me basear pra fazer esse outro aqui também, tá bom? Então, um vai se baseando aí no outro, certo? Essa aqui, ó, praticamente já tá no mesmo tamanho, certo? E essa outra aqui também. Caso eu queira colocar mais elementos, ó, tô me baseando aqui por isso que eu deixei ela atrás, tá? Caso você queira mais elementos, você pode colocar, tá bom? O ideal é que você preencha a folha inteira. Se o cliente, por exemplo, quiser só essas quatro bonecas e você tiver outro topo de outro tema, você pode utilizar esse restante aqui da parte branca pra colocar outro tema e aí você fazer a impressão e não perder a folha, tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar o nome da criança aqui em cima. Então, eu vou clicar aqui no T, que é o texto, certo? E vou colocar o nome da criança. Aqui embaixo é referente ao texto, né? No caso, a letra, né? A fonte que você quer. Vou colocar essa daqui. Deixa eu ver até onde foi parar aqui minha letra, que eu nem vi. Pronto. Vou colocar essa fonte daqui, certo? Aqui, você pode escolher o tamanho que você quer, mas não é obrigatório escolher. Agora, você pode redimensionar depois. Aqui, você escolhe a cor. Eu vou colocar um rosa, certo? E clico em OK. E aqui, o contorno, eu vou escolher um contorno azul, que é esse aqui, ó. Sendo que eu não quero esse azul, eu quero mais claro. Então, eu vou botar aqui, onde tá 120, eu vou botar 155. Clico em OK, certo? E vou botar a espessura que eu quero desse meu contorno. Eu quero uma espessura mais forte, tá? Deixa eu ver esse outro rosa. Ah, esse outro rosa aqui ficou melhor. Pronto. Então, feito isso, eu vou clicar em OK, certo? Vou posicionar aqui e vou redimensionar. Como eu falei pra vocês, vocês podem colocar a medida antes ou redimensionar depois, tá bom? Eu coloquei pra redimensionar depois. Então, o nome já vai tá aqui, certo? E agora, eu vou colocar a idade por fora, pra poder a idade ficar parecendo uma velinha mesmo, tá? Vou botar aqui o número 7, certo? Vou aumentar. Deixar um pouco maior que a boneca, né? Deixar um pouquinho maior que a boneca. Botar aqui o número 7, certo? E praticamente tá pronto o meu topo de bolo. Deixa eu só tirar isso daqui. Certo? E agora, pra salvar, é muito simples. Vocês vão clicar aqui em salvar. Salvar como? Aí, ele pergunta se eu quero incluir algum objeto que ficou fora. Aí, eu digo que não. Certo? E vou procurar a pasta onde eu quero salvar esse meu topo de bolo, tá bom? Vou salvar aqui. Botar topo. Eloísa. LOL. E salvo. Certo? Feito isso, ele já tá salvo. Então, a gente vai lá na pasta, certo? Do topo de bolo. Todas as minhas pastas ficam em imagens, tá? Então, você vai na pasta onde você salvou, certo? Tem aqui topo de bolo. Eu vou procurar aqui meu topo. Topo Eloísa. É... Pronto, achei aqui. São vários topos aqui, é bem complicado. Pronto, topo Eloísa. Então, eu vou clicar, né? Com o botão direito em cima da imagem, que eu quero fazer a impressão. Clico em imprimir. E quando ele abrir essa página aqui, vamos fazer a configuração, tá bom? Pra fazer a impressão e ela sair na qualidade perfeita. Primeiro, vocês escolhem a impressora que vocês vão querer mandar pra impressão, certo? O tamanho da folha, óbvio que é a 4. A qualidade, eu sempre coloco qualidade alta, tá bom? No caso, deixa eu escolher aqui logo o tipo de papel. Tipo de papel, eu vou botar o fotográfico brilhoso. Mas se você quiser usar o fosco, também pode. Vai depender do estilo do seu topo de bolo. Eu botei fotográfico brilhante, certo? E a qualidade, eu vou botar a qualidade alta, ok? Quando tiver essa marcazinha aqui, certo? Ajustar a imagem ao quadro, você sempre desmarca, tá bom? Pra ele se enquadrar aí dentro da imagem, certo? Feito isso, só é colocar, imprimir. E o seu topo de bolo vai tá pronto pra você fazer o corte e a montagem, tá? Espero ter ajudado vocês aí. Um beijo e outro. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Nos ajuda a crescer. E segue a gente lá no Instagram, tá bom? Nosso Instagram é o mesmo nome daqui do YouTube. Mãe Festeira Sim. Beijos pra vocês e até a próxima.